Rapaz, saudade grande, um forrói quando o cara escuta, quando ele tá falando o cara. Ok, só, só, um, dois, três, destino, só, ok, só. Black City, destruindo a concorrência. Black City, destruindo a concorrência. Black City, destruindo a concorrência. Black City Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ali por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade que espalha fama Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser artista A fama veio, mas nós prefere a grana No fim de ano era roupa repetida Desci agora, nós tem até estilista Jogo dinheiro na conta da minha família Mas também já separei um carvão pra putaria Eu vou assim! Black Cidês Black Cidês Lança no barco cheio de piranha A tropa avança navegar ali por Angra E de Marola eu passei numa linda ilha E de cidade, cidade que espalha fama Vai! Oh! O Agostinho aí! Bora gol! Vigarista gol Furioso! Celta, Marquinhos, Roça, Galera, Marçol, Limboeiro do Norte Loteria Limboeiro! Puxando lança no barco cheio de piranha A tropa avança navegar ali por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade que espalha fama Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser artista A fama veio, mas nós prefere a grana No fim de ano era roupa repetida Nesse agora nós tem até estilista Jogo dinheiro na conta da minha família Mas também já separei um carvão pra putaria Eu vou assim! Black Cidês Black Cidês Puxando lança no barco cheio de piranha A tropa avança navegar ali por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Puxando lança no barco cheio de piranha A tropa avança navegar ali por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama É, equipe Joguinho É só o barco de estrela Galera massa do lingueiro Paredes de frutas Bora meu parceiro de alugação Paredes de magnata Paredes de safadinha Emílio do paredão Galera massa de São Paulo Barulhos do Cidês E estacionamento dos paredões Bora sim do Gilção Galera massa do Bahamas Bora o Fernando do estacionamento Black Cidês Black Cidês Essa aqui o Rogênio Marques Vai tocar no Ford encabeçoando Galera massa da caçom Bora Chiquissom Bora galera massa de aguaruana Tô com o estênil aí Renato Mix e Black Cidês Não vem com esse papo De ser minha namoradinha Eu vou fuder sua vida Assim como fudeu a minha Eu já tô indo embora Mas vê se tu me liga É pra gente marcar Uma foda bem realista Vai ser lapada no popô E no cabelo só pro chão Catuca, 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 toucadão Vai ser lapada no popô E no cabelo só pro chão Catuca, 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 toucadão Vai ser lapada no popô E no cabelo Olha a catuca, 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 toucadão Vai ser lapada no popô e no cabelo só pro chão Catuca, catuca, catucadão, papai! Pare de zangar no meu patrô, Lourinho MS Sui, Rastreamento Bora, Baiano, gravações, Patrick Cedês Bora, Pedro Cedê do Maracanã, U Leque Cedês, Leque Cedês Olha, não vem com esse papo de ser minha namoradinha Eu vou fuder sua vida assim como fudeu a minha Eu já tô indo embora, vai ver se tu me liga Que é pra gente marcar uma foda bem realista Vai ser lapada no popô e no cabelo só pro chão Catuca, 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 catucadão Vai ser lapada no popô e no cabelo só pro chão Catuca, 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 vai ser lapada no popô e no cabelo só pro chão Catuca, catuca, só no popôzão, vai! Vai ser lapada no popô e no cabelo só pro chão Catuca, catuca Catucadão Lá vem a pôr mix, lá vem a pôr delivery Bora meu parceiro Ricardo, minha amiga Maran Galera, vai se dar lá, biju Bora, Luque Vip É, equipe Chiqui Sul Bora, João Mix Estoura nós aí, Black Cedês Paredão, Raimundo Mesquite Júnior Costa do Rio de Janeiro Bora meu patrão, Júnior Clay Sereno, Niterói Black Cedês Black Cedês